Acontece em Arroios A sensação de ter conseguido levar a Taça Intercontinental para Lisboa é uma sensação muito boa, porque dá para mostrar a grandiosidade do Benfica e também para os portugueses, mostrar que o futebol do Benfica é um clube enorme e ter sido o Benfica a conquistá-la, acho que é um orgulho tanto para mim como para os portugueses benfiquistas. Se eu acho que sou uma inspiração para estes jovens, claro. Eu jogando no Benfica, que é um clube bastante conhecido, dos meus de Portugal, automaticamente sou conhecido, nomeadamente por crianças, normalmente costumam seguir mais o futebol. Eu tento sempre por ser um exemplo e tento passar uma mensagem de trabalho, dedicação, esforço. Conselhos a que eu diria, sobretudo desfrutar do jogo, acho que é mais por aí. Trabalhar dia após dia, nunca desistir, o talento depois vem ao de cima. Portanto, tentar fazer sempre o que mais gostamos e com o trabalho e superação e dedicação as coisas irão aparecer. As minhas ambições, o curto prazo de chegar à primeira equipa do Benfica, é o que está mais perto neste momento, portanto, é conseguir jogar no Estádio da Luz. Um dos meus objetivos na minha carreira é jogar no Mundial, jogar uma Champions League e adorava ganhar uma Champions League, se for que o Benfica é perfeito. Olá, Francisco. A Junta de Freguesia agradece a oferta da camisola assinada por todos os jogadores e espero que seja uma inspiração para os jovens da nossa freguesia. Obrigada. Arroios, um lugar de todos.